Música Tribunal Regional Eleitoral convoca eleitores de Rio Branco para redistribuição do eleitorado. A campanha iniciou em agosto com meta de atender 20 mil eleitores até o mês de dezembro, mas até agora só conseguiu adesão de 1.700 pessoas. O remanejamento de eleitores de uma sessão uma para outra surge com a proposta de diminuir as filas durante as eleições. Nas últimas eleições, votar foi um exercício de cidadania no sentido amplo da palavra. A demora na fila dos locais de votação fez muita gente desistir e voltar para casa. A espera ultrapassou há duas horas em algumas sessões. A experiência que veio após o recadastramento biométrico fez o TRE redistribuir o eleitorado da capital. Aquele eleitor que vota em uma sessão eleitoral com mais de 350 eleitores. Para o eleitor saber se ele precisa comparecer na justiça eleitoral, ele pode acessar a nossa página, que é www.tre-ac.jus.br. Lá no final da nossa página tem um link chamado redistribuição do eleitorado e aí o eleitor vai poder verificar se a sessão dele está passando pela redistribuição. Quem vota nas sessões contidas nas relações da primeira, nona ou décima zonas eleitorais deve comparecer ao fórum eleitoral que fica próximo ao novo prédio da Polícia Federal. O atendimento é de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã a 5 da tarde, sem intervalo para almoço. A meta do TRE é transferir até dezembro 20 mil pessoas em Rio Branco. Esse trabalho iniciou no mês de agosto, mas até agora menos de 2 mil pessoas procuraram o fórum para fazer a alteração. De acordo com o diretor do tribunal, o medo de ser transferido para uma sessão mais longe pode afastar o eleitorado. Contudo, um aplicativo foi criado para que o cidadão escolha para qual sessão deseja mudar. Um mapa aponta as opções mais próximas da residência do eleitor. O TRE está abrindo novas sessões, conforme a necessidade surge. A estimativa é que até 2 de maio de 2016, prazo do fechamento do cadastramento, 100 sessões sejam criadas. O TRE está abrindo novas sessões, conforme a necessidade surge.